E a justiça condenou três policiais a 54 anos de prisão pela morte de seis pessoas no Morro da Coroa, no Catumbi, foi em 2009. O Leandro Oliveira vem chegando para a gente relembrar essa história. Leandro, boa tarde para você. Oi, Mariana. Boa tarde para você e a todos. Além da prisão, os PMs perderam as fardas. Nós ainda não temos a identificação deles. Essa decisão veio 14 anos depois dos crimes. Na época, a polícia militar registrou o caso como homicídio após auto de resistência. Mas, segundo o Ministério Público, a investigação mostrou que os três PMs agiram com violência desnecessária e não houve provas de que eles foram atacados. A sentença classificou a conduta desses policiais como altamente reprovável, já que ela atingiu também pessoas sem qualquer envolvimento com a criminalidade. E afirma que os réus intimidaram testemunhas, incluindo parentes das vítimas, a ponto de algumas delas terem que deixar suas casas com medo e pedirem a proteção de autoridades. Agora há pouco, nós pedimos um posicionamento da polícia militar em relação a essa condenação, mas a PM disse que precisa da identificação dos policiais militares condenados para responder. Então, a gente segue aguardando essa resposta da polícia militar e para os parentes dessas vítimas, com certeza, hoje é um dia de alívio. Mariana. Obrigada, Leandro.